E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um unboxing. Dessa vez aqui é o Tab S10 Ultra. Já testei o Plus graças a Samsung que nos mandou o tablet e agora ela nos manda também aqui o S10 Ultra. Vocês pediram também, né? Vocês viram eu testando o S10 Plus e falaram, quando é que vem o Ultra? O Ultra vem logo. Esse vídeo aqui está sendo feito na sexta-feira, dia 18 de outubro, com o Tab S10 Ultra. Então, acompanha o vídeo até o final e bora lá, pessoal! Bom, pessoal, tá aqui, ó, grande demais a caixa. Essa aqui é uma versão de 12.256 Wi-Fi, certo? Vem com a canetinha, certamente vem com o teclado e com a capa traseira que a gente vai tirar agora, tá? Não tem muitos detalhes aqui. Temos uma etiqueta, mas não fala mais nada. E na caixa não temos mais detalhes sobre especificações, mas não tem problema. A gente vai tirar ele aqui da caixa. Lacrado ainda. Obrigado, viu, Samsung, pelo envio rápido aí do tablet. Vamos tirar aqui e vamos ver o que nos proporciona aqui na caixa, né? Não precisa mais do famoso estilete. Prontinho, vamos lá. Olha só. Já vamos desembalar aqui o Ultra. É, certamente, o teclado e capa e teclado que a gente já vai tirar. E temos aqui o tablet que é gigante, gente. Olha só isso. E fino ainda, hein, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui porque eu tô pegando aqui e dá pra ver aqui que ele é fino. Temos aqui a caneta, o carregador dele, que é um carregador de 15 watts, tá, gente? Carregador de 15 watts. E aqui nós temos o SBC, o SBA, o SBC, o SBA e com um cabo USB-C. Então vamos tirar ele daqui dessa capa protetora, mais o teclado e a proteção também. Bom, começando aqui, né? Esse aqui, então, é onde vai a capa e o teclado, que a gente já vai tirar também. Enorme. Olha só isso, gente. Vamos lá. Tirar aqui. Olha o tamanho disso. Gigantescamente gigante aqui. Vamos lá. Tirar devagar aqui, pra que a próxima pessoa que pegar, pegue em ordem também, né? Vamos lá. Olha só. O teclado, olha só, e a capa. Olha que legal, hein? Os dois aqui. Bacana, ele vem com essa proteção também, né? Muito bom. Olha o tamanho desse teclado, gente. Só faltou o numérico. Mais um pouquinho caberia aqui um teclado numérico aqui, né? E a parte de trás aí do teclado, onde vai a caneta também, né? Então, esse aqui, a gente vai... Já vai colocar também no tablet. A nossa grande atração, que seria o tablet, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha o tamanho disso, gente. Olha. Olha só. Ele... Ele é tão fino aqui, gente, que, olha, ele tem um tipo uma franjinha aqui, onde tem as câmeras aqui, ó. Câmera dupla, gente. Vamos ligar o tablet? Mas a tela é gigante, gente. Nossa, que tela gigante. Olha a espessura desse tablet, gente. Só pra vocês terem uma ideia, ó. A caneta... A caneta, ela é... A caneta, ela tem uma espessura maior do que o tablet, gente. Só pra vocês terem uma ideia, né? Bom, vamos lá. Bem-vindo. Temos aqui, à direita aqui, do tablet, gente. E nós temos alto-falantes. USB-C, na parte superior. Liga e desliga. Volume mais e menos. Dois microfones. A entrada pra cartão microSD. E do outro lado aqui, nós temos alto-falantes também e o microfone. E embaixo, nós temos aqui a guia, né? Pro... Pro teclado e a conexão aí com o teclado, tá? Então, tá bem... Tá enorme essa tela aqui, gente. Olha isso. E na parte de trás aqui, nós temos... Onde vai colocar a caneta. Cadê a caneta? Está aqui, ó. Já vai colocar a caneta aqui. E as duas câmeras e um LED flash aqui. Logo da Samsung. Certo? Olha isso, gente. Que enorme esse tablet. Antes de começar a configurar, eu vou colocar aqui o tablet. Eu vou colocar a capa aqui na parte de trás. Que ela é imantada, né? Vamos lá. Olha só. Ele gruda na hora, ó. E certo. Olha só. Muito bom. E o teclado, gente. Ó. Teclado, a gente coloca ele aqui. Vira ele de frente. Ó. Ele já encaixa. Ó lá. Encaixou. E fechou. E aqui nós temos o stand, né? Que é pra deixar ele... Pra você poder trabalhar com ele inclinado, tá, gente? Olha só. Eu vou tirar aqui o teclado também. E vocês vão ver como que vai ficar na tela de vocês aí. Eu vou colocar de lado a câmera e vocês vão ver. Olha só, pessoal. Como que trabalha, então. Aqui nós temos o stand, tá? Que é pra deixar ele dessa maneira. Pra você trabalhar ele inclinado. E o teclado aqui também, ó. Acaba trabalhando aí com o tablet. Olha só. Aqui. E o apoio, tá, gente? Mostrando aí pra vocês aí dos dois lados. E vamos lá. Configurar o tablet e já mostrar um pouquinho pra vocês. Prontinho, pessoal. Ó. Já recebamos notificação aí. Olha o tamanho gigantescamente gigante. Só pra vocês terem uma ideia, ó. A caneta Bic, ela pega mais ou menos... São duas... Quase duas canetas Bic, gente. A tela desse tablet. É gigantescamente gigante, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá a configuração dele. Esse tablet aqui, ele veio com 256, tá? Mas eu acho que no site da Samsung, eu vou deixar link aí embaixo. Caso vocês se interessem em comprar o tablet, eu vou deixar um link aí embaixo pra vocês verificarem aí no site da Samsung ou na loja parceira aí pra você poder comprar o seu tablet, tá? Vamos lá. Sobre o tablet, informações e software. Ele está na 6.1.1, Android 14. Eu vou entrar agora aqui na assistência do aparelho. Ele mostra aqui 256 GB, 227 disponíveis, 12 GB de memória RAM, 7.4 disponível. E também temos aqui o RAM Plus pra esse aparelho. Mas esses 12 GB já é o físico. E temos mais 8 GB de RAM Plus, podendo chegar a 20 GB. No momento aqui ele está com 20 GB. Então é essa configuração aí do aparelho. Vamos ver aqui a parte de aplicativos. A gente tem aqui os aplicativos da Samsung. Também temos aqui os aplicativos do Google, né? E os outros aplicativos que vêm com ele também, da Microsoft. E do Galaxy Pix, né? Aqui você também pode ter o Clip Studio, o GoodNotes e o LumaFusion, né? Também deve ser pra usar aí com a canetinha, tá? Esse tablet aqui, o S10 Ultra, assim como o S10 Plus também, eles são cheios de recursos de inteligência artificial. Aqui no cantinho, não sei se vocês conseguem ver, gente. Mostrando pra vocês, olha só. A caneta está carregando, tá? Então por isso que ele está piscando desse jeito. Quer dizer que a caneta está sendo carregada, tá? Ela carrega por indução. Deixa eu desbloquear ele aqui. Eu tô vendo aqui as configurações desse tablet. Esse tablet aqui, gente, ele pesa 718 gramas, tá? Ele tem IP68, tá? Sendo que no lançamento da Samsung, tinha um desse aqui em um aquário, tá? Pra provar a resistência dele. Ele fala que esse tablet tem entrada pra cartão Nano SIM e E-SIM. Eu não vi nenhum EDI na caixa, tá? Aqui em conexões, a gente pode verificar aqui. Temos Wi-Fi, uso de dados, mas nós não temos dados móveis pra esse tablet. Pode ser que exista. Aqui pro Brasil, pelo menos, só veio a versão Wi-Fi. A versão de dados móveis não veio, gente. Deixa eu ver se tem aqui dados móveis. Não, não tem dados móveis, né? Então é apenas Wi-Fi esse tablet aqui. A tela dele é uma Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz de HDR10 Plus de 14.6 polegadas, de 2.960 por 1.848 pontos, tá, gente? Dimensity 9300 Plus, um excelente processador. Muita performance no S10 Plus que eu testei. Ele fala que tem um slot dedicado pra cartão de memória. Não vou nem tirar ele daqui, eu só vou apoiar um pouquinho mais aqui, ó. E vou tirar aqui a gavetinha, tá? Aqui, ó, micro SD. Colocar de volta aqui o cartãozinho de memória, né? E vamos lá. O que mais nós temos aqui? Nós temos duas câmeras na parte de trás do dispositivo. Temos uma wide. Temos uma wide de 13 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels e um LED flash, como vocês podem ver, gravando em 4K. A gente vai conferir isso, tá? E quando você abre o tablet, nós temos aqui na frente duas câmeras também. Frontais aí, né? Duas câmeras na parte da frente do dispositivo. Sendo essas câmeras, as duas de 12 megapixels, só que uma é wide e a outra é ultra-wide também. As duas, tanto câmera traseira quanto câmera frontal, fala que tem HDR. Deixa eu dar uma olhada aqui, pra ver como que está, né? Olha só. Essa câmera aqui, ela filma em... Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. 4K, certo? 30 FPS. A câmera frontal, vocês vão me ver aí também, ó. Vamos lá. 4K, 30 FPS também, tá? Então, as duas câmeras filmando em até 4K, 30 FPS. Bacana. Vocês viram aí no começo do vídeo que eu falei dos 4 alto-falantes que ele tem, certo? E eles são alto-falantes AKG. Esse tablet, além do Wi-Fi 2.45, ele também é compatível com 6E e 7. Aqui na ficha fala que ele não tem NFC. Deixa eu ver aqui se realmente ele não tem NFC. Eu acredito que se falou que não, é não, né? Mas tem o modo DEX aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Editar. Deixa eu ver se não tem mesmo NFC. Não. Ele fala que não tem NFC. Não vai ser possível fazer pagamentos através deste tablet aqui. Biometria na tela, certamente seja... Eu acho que é aqui a biometria. Vamos descobrir onde é essa biometria, gente. Vamos lá. Registrar. Olha só onde é a biometria dele. É aqui do lado, tá? Então, a biometria dele é aqui do lado, tá? A bateria dele é de 11.200 mAh e um carregamento aí de até 45 watts. Só que na caixa vem um carregador de 15 watts, tá, gente? Então, essas são as especificações aqui do tablet. Ele vem completo com a canetinha, capa na parte de trás e esse teclado aqui. O teclado, ele é no formato aí de notebook, teclas baixas, quadradas, no formato de pastilhas e bem suave o toque, tá? E bem largo aqui as teclas também, muito, muito espaçoso, né? O track aqui, pra você poder mexer, vocês vão ver a setinha logo aqui embaixo, ó. Muito preciso o track, tá? Do mouse. Tá de parabéns também. Temos funções aqui também pra ele, desde multimídia, ó. Eu vou apertar aqui, ó. Ele vai aqui no canto da tela, aqui no canto da tela, ele vai diminuir e aumentar aí. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ele vai aqui também a iluminação, só que a iluminação ele tá um pouco mais pra cima. Na parte superior da tela, tá? E aqui a parte de multimídia, que é a parte de aplicativos. Aqui, voltar na tela inicial, últimos aplicativos abertos, caixa de aplicativos, né? Então, todas as funções aí você tem aí, aqui na parte de função. Aqui nós temos ainda configurações, que você pode abrir rapidamente, tá? Sem ter que fazer isso aqui, isso aqui. Você já pega, por exemplo, FN e aqui o Finder. Então, ele já abre pra você. Também temos uma tecla aqui só pra inteligência artificial, tá? Você vai escolher entre o PIXP e o Gemini aqui, tá, gente? Então, você pode fazer essa escolha aqui, né? Que é a tecla de inteligência artificial que tem também o tablet. Vamos fazer outros testes e vocês conferem logo mais aí no vídeo. Câmera wide, vamos lá? Deixa eu ver antes aqui o tom da minha pele. Até que tá bacana. Cabelo também, tá legal. Aqui o reflexo do prédio, do outro prédio aqui no canto aqui. Aquele prédio menor, né? E vamos lá. O prédio aqui. Tá bem claro o prédio, né? Assim como também ali atrás do cenário, né? O prédio que eu vou deixar bem na pontinha da tela aí. A profundidade não tá muito grande, tá? Ó. Então, a gente pode perceber aí que o HDR... Eu acho que não tem HDR no caso aí, né? Se tiver, tá faltando. Mas vamos lá. Aqui a câmera wide, a gente vai fazer o teste com a câmera ultra wide, gente. E pesa isso aqui no braço, tá? Câmera ultra wide, olha só, hein? Aí ele tem um ângulo super aberto. Gente, eu tô segurando o tablet. E logo atrás aqui é onde... Fica lá embaixo, gente. Meu, dá um medo disso aqui escorregar da mão e cair. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o giro aqui de novo. Olha só. Ah, essa aqui tá bem melhor, né? Tanto aí o prédio, quanto ali atrás ele tem uma profundidade maior. Não tá tão estourado, né? O céu. Mas o meu rosto tá um pouquinho mais escuro aqui no caso. Mas não tá de todo ruim não, tá? Então a câmera ultra wide já tá bem melhor. Cor da minha pele também tá bacana. Cabelo sim. E vamos para a câmera traseira. Ultra wide na câmera traseira, tá, gente? Olha só. Ele tem estabilização de imagem. O prédio tá até bacana. Ó, os carros aqui embaixo também. Tá? Então tá... Tá bacana, tá bacana. Aí eu vou agora cortar e a gente vai para a câmera wide e depois o zoom. A câmera wide, ele já dá um crop bem grande, né? Mas deve estar usando a outra câmera aqui, ó. O prédio a gente já consegue ver direito aqui os tijolinhos, né? Ou os blocos aí, né? E ali, ó. Vamos lá. Ó o prédio que eu vou deixar bem no centro aí, né? E a profundidade aí que a gente consegue chegar lá na montanha e tudo mais, né? Então tá legal a câmera traseira aí no modo normal, tá? Vou colocar o 2X aqui. Olha só. Fica bacana. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um zoom aqui. Vamos lá. Vou tentar fazer um zoom aqui, ó. 3X, 4X, 5X, 7, 8X no máximo, tá? Então ele chega aí no máximo 8X e stores pra caramba. 2X ele fica legal, ó. A imagem fica bem nítida em 2X, hein? E agora aqui em 1X aí. Bacana. Ficou legal. Legal a imagem. Legal a imagem. Bom, pessoal. Eu rodei o AnTuTu Benchmark pra esse tablet aqui. Vamos lá. Olha só. Ele marcou 1.906.614 pontos. 469 mil pra CPU. 784 mil pra GPU. Memória 368 mil. O X, 284 mil. O tablet começou com 30.4 graus. E terminou com 30.8. Ou seja, aqueceu apenas 0.4 grau, né? E caiu 4% da bateria. Incrível, né? Ter gasto tão pouca bateria assim no teste do AnTuTu Benchmark, né? E vocês agora ficam com a minha opinião e primeiras impressões deste tablet. Bom, pessoal. Vamos aqui então às minhas primeiras impressões desse tablet gigante, né, gente? Que é o Tab S10 Ultra. Quase que não cabe aqui na tela, né, gente? Tablet enorme, gigante. O Tab S10 Ultra. Vamos lá. Primeiras palavras. Muito grande, muito rápido e pesado, tá, gente? Teclado, como vocês viram, espaçoso, igual de um notebook. Mais um pouquinho, daria pra colocar um teclado numérico também. É um tablet que marcou aí mais de 1.900.000 pontos no AnTuTu Benchmark. Vou mostrar pra vocês, ver se conseguem mostrar aqui, ó. 1.906.000 pontos. Muito rápido. O tablet, ainda com 12GB de memória RAM, tá sensacional. Câmeras, gente. As câmeras me surpreenderam desse tablet, viu? Duas câmeras na frente, duas câmeras atrás. Uma grande qualidade nas câmeras. Tanto pra fotos quanto pra vídeos. Estão sensacionais as câmeras. Uma ressalva aí pra câmera frontal. Quanto ao HDR, não tá muito legal, tá? A profundidade não tá muito boa da imagem, certo? Já com a câmera traseira, tá tudo em ordem. Captação de som também, excelente. E, quanto a isso, de parabéns. Não é o forte dos tablets, as câmeras. Mas aqui, elas estão muito boas, tá? Esse modelo aqui é Wi-Fi. Não tem 4G e 5G, tá? Ele veio com 256, mas o link vai estar aí embaixo. Você vai ser direcionado aí pro site da Samsung. Você poderá adquirir esse tablet com 12 GB de memória RAM e 512 de armazenamento, tá? O que mandou aqui pra mim é com 256 GB. E também, tanto esse quanto o do site, é modelo Wi-Fi, tá? Jogos, pessoal. Jogos, vamos lá. É um capítulo à parte também, né? Vocês vão ver aí o Minecraft Pocket Edition. Eu testei o jogo. Ele rodou, assim, extremamente liso a 12 chunks. A 22 chunks. Ele pareceu, assim, rodar liso, mas em alguns momentos ele dava algumas travadinhas, tá? Então, conselho, 12 chunks. Asphalt 9 rodou liso aí do começo ao fim. Tá de parabéns, né? Não precisei fazer nenhum ajuste no tablet. Ele foi, assim, rodou maravilhosamente bem. Super fluido e muito bom. Call of Duty também rodou extremamente bem. Já é um jogo bem otimizado, principalmente pra aparelhos com pouco processador. Rodou extremamente liso, mesmo na hora de puxar, pra você poder fazer a ação. Não teve nenhum problema. Tudo, assim, liso. Eu gostei muito. Ponto de atenção, gente. O ponto de atenção, gente, vai na hora que você segura o tablet, que é desse jeito aqui, ó. O tablet, você vê que ele tá em pé aqui, ó. Desse jeito, certo? Você acaba colocando aqui as mãos neste e neste alto-falante. Acaba abafando o som. O som sai legal na parte de cima? Sim, mas parece que o som, ele sai mais ainda na parte de baixo. Então acaba abafando um pouco o som. Quando você tem, né, essa... Você precisa jogar e tem o HUD aqui pra você poder movimentar o seu personagem e tal. Então fica meio abafado. Sai na parte de cima? Sim. Mas parece que o principal canal, né, que sai o som mesmo é na parte de baixo e acaba sendo afetado por causa dos alto-falantes. Mas a qualidade sonora é muito boa. Tempo pra carregar, pessoal. Ele veio com um carregador de 15 watts. Vou tentar carregar ele com 45 e se der 25 watts. No Tab S10 Plus foi um tempo muito alto com o de 15 watts. Depois ele caiu quase que uma hora, né, com o de 25 watts. E eu quero ver se eu consigo testar esses três carregadores pra esse tablet que ele comporta até 45 watts, tá? Vamos lá. Pergunta chave, né, que não é o preço ainda, o preço é o último, tá? Pergunta chave. Substitui... Ó, chegou uma notificação nele. Substitui um notebook? Não. Mas ele faz coisas aí que o notebook poderá não fazer. Um desenho 3D, escrever na tela, por exemplo, certo? Então isso o notebook não vai fazer. Você fazer um projeto, como disse, até uma arte é muito melhor com a caneta. A caneta é bem precisa, bem rápida. Ela tem um tempo de resposta bem curto, né, entre você passar a caneta na tela e ele fazer o rabisco. Então tá bem mais rápido, né, o rabisco. Então, em algumas coisas, esse tablet aqui, ele faz melhor, obviamente, do que um notebook. Mas substituir um notebook, ele consegue? Não. Dependendo das tarefas, ele não vai conseguir substituir um notebook. Consegue substituir, por exemplo, pra um texto, pra um PowerPoint, por exemplo, para uma planilha eletrônica, pra responder e-mail, entendeu? Pra essas coisas básicas, ele vai fazer, tanto quanto um notebook possa fazer. Calcanhar de Aquiles, no momento, é o preço desse notebook. Lançamento, preço do lançamento, R$ 11.500. Hoje, na verdade, esse vídeo, 18 de outubro, ele está por R$ 10.350. Muito alto o preço. Tem uma grande, tem muita tecnologia nisso aqui. Tem muita, ó, eu vou falar pra vocês. É muita tecnologia embarcada aqui nesse tablet. Por isso, também, desse preço alto, certo, gente? Mas, por R$ 10.000, você compra um excelente notebook aí, gamer, com placa de vídeo aí, uma 40, 70, certo? Com 32 GB de memória RAM e você vai poder rodar tudo, todos os jogos, né? Mas, aquela coisa, não é tão portátil quanto esse aqui, tá? Quanto esse Tab S10 Ultra. E, essa observação também, eu achei o Tab S10 Plus mais portátil do que esse tablet, porque esse aqui, ele tem mais de 14 polegadas. O S10 Plus, ele tem 10.12.6 polegadas. Então, ele é um pouco menor e um pouco mais portátil, mais leve também. Esse aqui já é muito grande isso aqui, na minha opinião. É um tablet portátil? Sim, mas não tanto quanto o S10 Plus. É mais pra você ficar com ele. Se você for tentar jogar e você não tiver um apoio com os seus braços aí na mesa, você vai cansar, porque isso aqui pesa muito, tá, gente? Mas, é um tablet incrível, um senhor de um tablet. Tá de parabéns a Samsung. Eu testei o S10 Plus, adorei. Vou começar a testar esse aqui, o S10 Ultra. Também vou jogar SimCity, fazer uma série SimCity nesse tablet aqui também. Continuar a série, né? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! E aí E aí Se inscreva no canal.